Fala galera, beleza? All na área. E sejam bem-vindos a parte 2 dessa nossa incrível nostalgia de Plants vs Zombies 2. Muito obrigado por todos os comentários no vídeo da parte 1. E vamos seguindo, torcendo para essa enquete maravilhosa do time Plantas vs Zombies. E vamos lá. No último episódio, nós chegamos aqui no Egito, na nossa viagem do tempo atrás do Taco do Dave, né? E ganhamos alguns poderes aqui. Um jarro estranho. Tem uma flecha, um raio e uma neve. E vamos lá. Você ganhou o prêmio Jarro de Poderes em Conserva do Dave Doidão. Use apenas em caso de emergência. Não use se o lacre estiver rompido. Bom, o lacre parece que está perfeito, então vamos utilizá-lo. Então deve estar bom assim. E vindo do Dave dá para confiar. Às vezes. Olha, olá Penny. Você tem alguns poderes. Vamos mostrá-lo como usá-los. Vou mostrar como usá-los. Isso. E agora podemos quebrar o silo. Vamos endoidar. Vamos lá. Primeiramente, a bola de neve poderosa. E é só arrastar o dedo para frente, para os lados que usa a bola de neve. Vamos ver se funciona. Para frente. Depois ir lá para o ladão. Lembrando que eu estou jogando no computador. Então não arrasto o dedo. Arrasto o mouse, galera. Mas também se fosse no tablet, seria muito tranquilo também. Beleza. Esse é o de empurra. Combo. Prul. Prul. Esse aqui o segredo é pegar, jogar para cima e jogar para o lado. Aí eles morrem de uma vez. Agora um raiozinho aqui. Para derrubar todos os zumbis. A bola de neve é uma técnica maravilhosa. É só ficar mirando todo mundo ao mesmo tempo. Você, você vai pegar, eu vou te matar zumbi. Agora vamos usar todos, né? Se estão nas opções aqui de grátis. Para a gente. Joga para cima, joga para o lado. Joga para cima e joga para o lado. Joga para cima, joga para o lado. Eu sou o Dave Pirado. Vamos usar a bola da neve aqui. Tchau. Vem da pirâmide, que lindo. Uh, seria que eu ganhei? Hum, achei o mapa. Ó, e agora achamos o mapa aqui radical, hein? No meio dessa nossa aventura surreal. E vamos lá. Mapa de espaço-tempo. Um pergaminho de terras antigas com implicações cósmicas. Hum, interessante. Sobreviva utilizando poderes. Bom, essa missão parece ser super simples. Onde a gente vai ter que sobreviver utilizando poderes. É, ó, eu já li isso. Picadinha, rapaziada. Hum, isto parece o mapa para o meu taco. Para ser mais preciso, isto é o mapa onde podemos encontrar planos para nos ajudarem. E... Usuário Dave, há questões mais importantes do que... Vamos buscar o meu taco. E... A penina continuou. Em breve. Dave idiota. Em breve. É, gente, com essa ameaça aí eu fiquei preocupado. Fiquei muito preocupado. E a próxima fase foi desbloqueada. Acho que algo me disse que é para clicar ali, ó. Com a certeza. Para clicar na fase 3. Onde a seta aponta. Isso é um problema. Encontrei alguns trocados. Beny, você finalmente está sentindo o que nós sentimos. Aqui, pega essa grana. Por quê? Porque eu sou o Dave doidão. Ih! Uau, ganhei um montão de dinheirinho. Não, ele quer que eu compre adubos com as minhas moedas. Não quero comprar, eu ganhei a moeda. Eu queria para minhas moedas. São 5 mil moedas? Eu estou rico. Estou rico, pessoal. Estou muito emocionado da riqueza desse mundo, desse Dave doidão. Estou muito emocionado. Aqui. Vamos, galera. Tem adubo ali. Já está vindo adubo. Já tem um adubo. Então, pelo que podemos ver aqui no Dave falando, a gente pode comprar adubos a partir das moedinhas. Isso é muito bom para a gente, pessoal. Isso vai nos ajudar demais nesse episódio aqui. E acredito que vai ficar muito mais fácil e prático. Hum, acho que ali em cima eu vou perder, hein. Vamos usar um adubo aqui, ó. Eu sei que ele nasce na hora, ó. Eita, eu ganhei outro adubo. Isso foi muito fácil. Isso foi muito fácil. Pessoal, e até agora na nossa jornada nós não perdemos nenhuma planta, hein. Ó, estamos aqui na perfeição. E realmente quando o Al falar essas coisas acontece alguma coisa no meio do caminho, assim. Mas hoje eu vou arriscar, galera. Hoje eu vou falar. Porque nós somos habilidosos aqui. E vocês estão mandando energias boas nesses comentários que eu sei. Ih, eu tô rindo aqui nesse cantinho. Pessoal, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eita! Vou contar uma piada aqui pra vocês. Vamos lá. Uma plantinha. Uma plantinha foi no médico. Só que a plantinha não foi atendida. Por quê? Pause o vídeo e tente saber o porquê. Agora eu vou responder o porquê, já que você já pausou o vídeo. A plantinha não foi atendida porque só tinha médico de plantão. Ah, você é muito engraçado. Obrigado, gente. Obrigado. Deixe nos comentários piadas pra eu ler no próximo vídeo. Sejam boas, ruins, médias ou excelentes. Ou maravilhosas. Ou lindas. Ou... E apenas piadas. Eu acho que era pra ganhar com os poderes, né, pessoal? Ó, cada poder é 1150, 950, 800. Ah, mas eu acho que não vale a pena. Acho que é melhor a gente guardar essas moedinhas pra comprar alguma coisa legal mais pra frente. Aliás, deixe nos comentários também que jogos nós podemos jogar. Vamos jogar vários jogos novos, galera. Vocês que mandam aqui no canal. Vamos adiantar um pouquinho pra ganhar mais rápido? Bom... E agora eu talvez vou adiantar a hora que o vídeo... Eita. É, galera. Vocês viram que realmente não dá pra falar rápido. Que daí o jogo adianta porque você fica confuso a situação. A gente não entende o que a gente fala e fica bem complicado. E a Loppa de Débora... Nossa, pareceu o Dave Pirado falando, gente. É que é muita emoção estar aqui com vocês, galera. Muito emocionante. E vamos ganhar por ali? Ah, e quem não foi inscrito no canal... Dê aquele... Like. Inscrição. Ah! Clique no sininho também. Pra você se ter identificado de novos vídeos. Que agora teremos vídeos todos os dias. E a gente vai ajustando o canal pra gente melhorar a cada dia mais. Comente o que vocês estão achando dessa série. Se vocês querem que eu faça alguma coisa a mais... Tenha uma edição mais caprichada no vídeo. Faça novas piadas. Pare de fazer piadas. Por favor, não escolha o cara de fazer piadas. Piadas são maravilhosas. E qualquer coisa nos comentários. Ou me dê apenas um um salve. Eu dou um salve pra vocês. Quem sabe eu leio o comentário de vocês no próximo vídeo. E é isso. Vamos lá. Esses zumbis estão sempre sendo diferentes. Novas plantas vão nos ajudar a enfrentar novos desafios. Eu espero que essa nova consiga acertar até três alvos nessa fileira. Duas vezes. Hum. Não desafie tanto, hein, Dave? As... Flor Merangue acerta até três inimigos em sua fileira. Duas vezes. Hum. Isso é incrível. Será, pessoal, que ela é tão boa assim? As Flor Merangues devem ser eficazes contra os zumbis, Camelo. Ah. E os sóis não são necessários. As plantas chegam por entrega espacial. Eita, tinha dado erro, gente, na Penny. Ela tinha dado uma travadinha. E vamos lá. Vamos ver se... Se é bom mesmo. Vamos ver se eles não nos enganaram. Se é bom. Por enquanto, sou uma nozinha. De boa, de boa, de boa. De boa. Flor Merangue. Vamos ver se vai e volta. Foi. Voltou. Eita. Foi. Voltou. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Um gratuleixo. Ficou muito bom, galera. Olha, está acertando todas as lapidezinhas ao mesmo tempo. Muito bom. Ali em cima vai ser até melhor ainda, porque tem bastante zumbi. A colher é muito grande. Vamos já jogar aqui. Opa, vinte as fileiras. Isto é maravilhoso. Ali em cima já está derrotado, galera. Com certeza nós ganhamos aquela segunda fileira. Assim, está rápido, só que está... Está assim, estou achando lento. Brincadeira, zumbi. Brincadeira. Vem pouco, vem pouco. Só tenho poucas Flor Merangues aqui. Vamos adiantar mais um pouquinho de tempo, galera. Ai, acho que eu vou perder ali embaixo. Calma, galera. Acredito no sonho. Hum, vamos gastar um choque aqui. Pessoal, vocês não viram eu perdendo a minha primeira planta? Por que eu perdi a primeira planta? Alvo, você está vendo tão bem, cara. Você tem que fazer isso. Perder a sua Flor Merangue. Tudo por causa de ganância que você queria. Não gastava as suas moedas. Pessoal, estou brincando. Deixa nos comentários. Ah, o Július. Uma verdade é uma série muito legal da TV. Como vocês puderam ver, a gente não pode economizar tanto aqui. Mas se bem que eu ia poder usar o cortador de grama. Faz assim, eu vou tentar não perder o cortador de grama. Já que eu já perdi uma planta. Perder planta difícil. Não perder planta difícil, vai. Vamos lá, galera. Mas o cortador de grama é mais possível. Aí eu não consigo e aí eu vou para a próxima meta, galera. Ainda mais, vai dar certo. Essas daqui vão acreditar, vão acreditar. Essas daqui vai dar certo. Acredita no sonho. Agora eu tenho bastante Flor Merangue com alubas. Então vai ficar muito mais fácil, assim. Acho que vai ficar mais prático, tá ligado? Vamos jogar aqui embaixo para ficar muito mais fácil. Vamos ficando aqui, vamos ficando aqui. Vai ficar bom. Ali embaixo só tem mais um zumbizinho. Um, dois. Não, um zumbizinho. Ah, você perdeu, tadinho. Eita. Ganhei uma pinhata, pinhata, pinhata. Isso é maravilhoso. Toque para abrir. Opa. Moedas. Uou! Cinco mil. E dez negocinho. Tô rico. Tô rico. Três daqui. Olha, esse ficou forte, ficou forte. Pessoal, tô muito rico, gente. Tô muito cinco mil. Agora vou postar a hashtag aí, ao rico. Ao rico, oito mil quatrocentos e setenta. Gente, eu não sei nem para que serve, mas eu tô rico. Penny, socorro. Preciso de um lugar para pegar as melhores... Nossa, você lê muito bem, cara. Obrigado. Preciso de um lugar para pegar e melhorar minhas plantas. Um almanac interativo, por exemplo. Isso nunca daria certo. Dê uma olhada no almanac. Calma aí, galera. Isso daqui é a voz de narrador. Dê uma olhada no almanac. História de terror. Calma. Dê uma olhada no almanac. Muito suspense. E agora? Olha o almanac. Pronto. Brincadeiras à parte. Vamos olhar no almanac. O que nos aguarda? Pegue esses macotes de sementes que você ganhou e melhore sua dispara-ervilha. Colocar melhorar, melhorar. Opa! Olha! Melhorou a recarga, a resistência e o dano. Uau! E não vai deixar eu fazer mais nada? Nossa, isso é mal, hein? Supera em níveis para desbloquear e coletar novas plantas. Plantas novas. Eu dei o contrário. E depois me levaram essas plantas no almanac? Exatamente. Vamos continuar adiante. Eu quero voltar lá. Deixa eu voltar, por favor. Tá bom, eu faço o que vocês quiserem. Vocês viram, galera, que eu tentei. Parece que eles nos deixaram. Eles são maus. Vamos lá. Vamos ganhar. Olha, agora está nível 2, né? Pelo que eles falaram. Então, galera, vamos ganhar rapidinho. Olha quanta planta bonita. Eita, quanta planta. Eita, é planta demais. Nossa. É, galera, vocês vão ter que me ajudar a jogar aqui. Vocês vão ter que me ensinar nos comentários, hein? Porque é muita planta e eu não sei o que fazer. Tenho os umelhos com uma tocha. É, eu estou achando que essa história de não perder coisa vai ser difícil, acordador. Se você quer usar poderes, você pode comprar usando as moedas. Muito obrigado, Dave. É só tocar naquela coisa ali embaixo e pronto. Ok. Algo me diz que o Dave vai me obrigar... O Dave não. Os zumbis vão me obrigar a usar poderes. Mas, como eu sou um cara muito persistente, eu não vou usar nenhum poder. Ainda mais levando em consideração que a Disparer View está nível 2. Eu acredito que isso deve ajudar a força dela, já que falou que ali ela tinha 25, né? De poder agora. Será que ela é boa? Será que ela é maravilhosa? Vocês vão ver nesse capítulo de Al versus zumbis. Ó, mas deu até o nome do jogo, hein? Aqui na nossa Rastrug Nostalgia. Acho que a gente pode ter até uns cortes aqui, ó. Quem quiser fazer uns cortes do Al, pode fazer, galera. Aqui eu posto e tal. Ah, aqui eu vou rimando e o Al vai mostrando. A sua habilidade, jogando, vai chegando. Lá embaixo, a planta tá perdendo. Olha, ele não perdeu. O Al foi vencendo, pode crer, certo? Por que eu não uso esse daqui, o Boomerang? Que acerta todo mundo e deixa confuso. É muito forte, vou dizendo pra vocês. Eu sou o Al. Segue nós mais uma vez. A rima não ficou boa. Não, não, não. Ai, vou perder ali em cima, enquanto eu tô zoando, então. Não me derrote, zumbi. Sangue bom. Ai, vou perder. Hum, quase perdi. Na verdade, agora é a hora que eu fincho. Ô, perdi uma planta ali embaixo. Não. Nossa, ficou muito difícil, ó. Você foi brincar com seus inimigos? Eles quase te derrotaram? É, foi a rima, galera. Eu tentei rimar aqui pra vocês, mandar a minha rima improvisada nesse canal pra essa galera irada. Não deu certo. Aí o zumbi me pegou, levou minha planta e quase me sabotou. Mas agora eu ganhei, porque veio vários adubos de graça pra usar. E assim eu pude economizar. Ratatá. É, galera. O Al vai rimando e aqui ele vai mostrando. E aqui ele vai jogando e você se inscrevendo no canal vai ficando. Vem pra cá. Se inscreva no canal e seu comentário vai fixar. Melhor comentário fixo e vamos lá. Dê um joinha e curta cá. Pá, pá, pá. Nossa, você é talentosíssimo. Incrível. Uau. E galera, pra combinar com o clima de frio que estamos, ganhamos uma planta gelada. Hum, será que eu pego? Será que eu não pego? E vamos deixar... Não, vamos só clicar pra pegar a planta gelada. Uau. E descobrir pra que ela serve. E aí nós continuamos. Esses zumbis. Melhoradores com tochas são tão esquentadinhos que falta de modos. Se ao menos a gente pudesse congelar o fogo. Hum, será que derrota o das tochas? Muito bem. Vamos descobrir no próximo capítulo. Pessoal, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo capítulo, que é amanhã. Muito obrigado pelo seu like, comentário, favorito, compartilhamento, sino e qualquer outro recurso que exista no futuro. Ou no passado ou no presente? No presente. Eu tô no presente, mas vocês estão assistindo no futuro. E o que é o meu passado de outras pessoas já assistiram? Não entendi. Mas tudo bem. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Um beijo. E... Bom dia pra todos. Boa noite e boa madrugada. E a gente se vê por aí. Deixa no comentário o que acharam. Quais jogos eu poderia jogar aqui no canal. E o que você melhoraria aqui na série. Muito obrigado. E conta uma piada pra gente aqui. É muito bom dar uma risada, né, galera? Deixa uma piadinha aqui que eu, com certeza, vou ler sua piada no próximo vídeo. Pode deixar. Vou indo por aqui. Falou. E fui. 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 Fui.